Lá 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 As cartas da vida não mentem jamais Desatam destinos, disparam sinais As cartas da vida dão saltos mortais Reúnem estranhos, separam casais Às vezes as cartas são cartas cruéis Inventam surpresas, invertem papéis Nos tiram do sério dez vezes em dez Nos levam os dedos, deixando os anéis Na dor, na alegria, no riso, na rua No mar ou na lua, de noite, de dia Eu sigo o traçado das cartas porque A vida me trouxe você As cartas da vida não mentem jamais Desatam destinos, disparam sinais As cartas da vida dão saltos mortais Reúnem estranhos, separam casais Às vezes as cartas são cartas cruéis Inventam surpresas, invertem papéis Nos tiram do sério dez vezes em dez Nos levam os dedos, deixando os anéis Na dor, na alegria, no riso, na rua No mar ou na lua, de noite, de dia Eu sigo o traçado das cartas porque A vida me trouxe você A vida me trouxe você No mar ou na lua, de noite, de dia No mar ou na lua, de noite, de dia A vida me trouxe você